E aí E aí E aí E aí Oi Luiz E aí Acho que é Mataram o amigo do cara lá É Era o amigo desse cara Agora eu vou colocar aqui Peguei aqui Dentro da casinha Peguei Enorme a vida Nossa Que vida Que vida Tenta marcar teu loot Se ele finalizar Tá aqui no Mosquito E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava indo no azul Mas eu escutei passo aqui Peguei Tô tentando roubar minha filha Só porque eu tô sem cap de colete Foi mal Só porque eu tô sem cap de colete É verdade É verdade É verdade Tomei mesmo Perdi uns 2% de vida Vamos tirar o de saqueiro Era bolt Será que aquele saqueiro também era? Achei a fonte dos mortos Ou já fiz 10 kills em também Tá no murinho Tá no murinho Bem que no murinho Ok O amigo dele tá aqui já Tá no murinho Vai pra frente Vai pra frente Mais Ah não, 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 não Tá no murinho pra trás Tá na borda do gás Olha que mentiroso Não acredito Pra que mentir? Pra que mentir? Pra que mentir? Peguei esse Peguei Atrás do drop Pode finalizar esse aí Não Você viu, bequinha? Ai, achei que tava falando Deve tudo mute Ah, achei que tava falando de tudo mute Ah, não, não, não Não, não. Não, não. Não, não. Não, não